Boa noite, seja bem-vindo ao Diário Informativo. Arrancamos este jornal com uma notícia de última hora. Um polícia foi ferido num ataque com uma faca junto à avenida Champs-Élysées, em Paris. O ministro do Interior afirmou que o suspeito foi neutralizado de imediato pelos agentes da polícia. Segundo a BFMTV, a polícia foi chamada à loja da Louis Vuitton quando um homem que empunhava uma faca tentou fugir. O agressor acabou por atacar um dos polícias na orelha. Avança o Le Parisien que o atacante foi gravemente ferido pela polícia. Os motivos do ataque ainda não são conhecidos. Recorde-se que a partir desta quinta-feira, a circulação de pessoas no centro de Paris estará condicionada por questões de segurança relacionadas com os Jogos Olímpicos.